Parkway, quadra 26, estou aqui na frente desse maravilhoso condomínio, último lote disponível, todos os lotes estão construídos com moradores, os moradores já estão morando nesse condomínio, e esse último lote aqui é disponível, em frente ao BRT, próxima passarela, então de frente à Hépia, então localização maravilhosa aqui dentro do Parkway, de fácil acesso, fácil chegada, o condomínio tem dois portões, entrada e saída, portão de pedestre com biometria e cartãozinho de acesso, e essa fachada toda em vidro, então condomínio maravilhoso, disponível, última oportunidade, o cliente decidiu não construir mais, agora ele vai para um outro local, vai mudar de país, e colocou essa joia aqui disponível para venda, então corra daqui a pouquinho no nosso site, aproveite essa oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri